Está tudo a postos para o Festival de Cinema de Veneza, que arranca hoje, ao final da tarde. A edição nº 80 da mostra estará marcada por ausências de peso entre as estrelas de Hollywood, solidárias com a greve de atores e argumentistas que decorre desde o início do verão. A edição nº 80 da série, incluindo Adam Driver e Jéssica Chastain, que ambos foram dispensados pela União para promover seus filmes. Isso é importante para Veneza, pois não é apenas o primeiro festival da sua temporada, mas também a festival que ganhou a reputação para premiar oscar-winning filmes. Early buzz this year sugere que Bradley Cooper's Maestro, Michael Mann's Ferrari biopic e Priscila Helmed by Sofia Coppola are ones to look out for. Another eagerly awaited title is Ava Duvernier's Origin, which explores the entrenched racism in the U.S. It is also a historical inclusion as Ava Duvernier becomes the first African-American female director to premiere in competition. From Venice, David Morriconde, Euronews.